E aí, fala comigo, nesse canal, nesse programa, estamos trazendo o Willi, que além de musicista, ele é um dos caras que cantam e ele é o empresário do grupo. Tô falando dele, que é o Deco do Grupo Pirraça. Toca aí. Toca aí. Beleza, irmão. Prazer imenso estar aqui, nesse canal aqui, falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história do meu grupo. Meu grupo não, né? Do nosso grupo Pirraça. O grupo é do Brasil inteiro e dos componentes que aqui nos seguem. Vamos falar de todas as histórias suas e do grupo também, depois da vinheta. Solta aí, JC. Deco, obrigado por ter nos atendido aqui, aberto as portas da sua casa, né? Pra estar aqui nos recepcionando, nos atendendo e contando um pouco da sua história e um pouco da história do Grupo Pirraça. Mas vamos ao que interessa, né, meu povo? Bora. Quem é o Deco? Ah, o Deco é um menino que nasceu em Vila Isabel. Aqui no Rio, né? No Rio de Janeiro. Terra de Bamba, né? Já na Terra de Noel, já. Um garoto que nasceu ouvindo música, cara. Ouvindo samba. Meu pai já era sambista. Meus avós também. A família do meu pai toda. Tanto homem como mulher. Conta um pouquinho pras pessoas quem é o seu pai. Ah, meu pai foi simplesmente Paulinho da Abba, né, cara? Só. Tocou com Martinho da Vila, Bete Carvalho. Gravou todos os LPs que você pegar aí. Fone de Quental, Jovelina, Roberto Carlos. Até a vinda do Billy Paul no Brasil. Meu pai gravou. Ele gravou um sonho, meu pai gravou com Andeiro. Meu pai tocou no Sargentelli. Cara, meu pai foi um cara assim que... Um dos maiores músicos que teve no Brasil, graças a Deus. Coco Gordinho. O pai dele é Gordinho, Carlinho Sete Corda, Neco do Violão, Fred Carvalho. Só a galera boa. E essa galera toda aí que a gente tem o maior respeito. Que muitos ainda têm que procurar saber da história dele, né? Pô, que são muitas histórias. Muitas histórias que a gente tá aqui até por causa deles. E como é que você foi apresentado ao mundo da música? Você, seu pai já te deu algum instrumento? Falou, meu filho, vai por esse caminho. Como é que foi? Então, eu não fui apresentado, eu me apresentei. Me dá aqui. O meu pai, ele... Eu pegava o instrumento do meu pai quando ele saía. Quando ele saía pra tocar. É mesmo? Eu mexia no instrumento do meu pai. E ele não tinha ciúme, não? Assim, meu pai sempre foi vaidoso com as coisas dele. E ele tinha o maior cuidado com o instrumento dele. Tanto que os pandeiros dele, ele comprava o pandeiro, ele desmontava e colocava do jeito dele. Ele não gostava que ninguém mexia. Então, por isso que eu pegava escondido. E um certo dia ele chegou, eu tava tocando. Aí ele, pô, me comeu no esporro. Mas depois ele falou, pô, quer tocar mesmo? E meu pai era compositor, né? Pô, que legal, hein? Porque a cerveja sabe, Abba, é do meu pai, do meu tio Trambique, do meu tio Ney Silva. Se eu peço a cerveja, eu vou ser a pé de um copo. Eu não sei, não. Então essa música era do meu pai. Por isso que se chama Paulinho da Abba. Porque o nome da música é Abba. E foi estourada aí com Martina Vila. O Bizerra da Silva gravou comigo. Sim. Então meu pai falou assim, pô, tu quer tocar mesmo? Falei, quero. Meu pai ficava na época, era fitinha cassete, meu pai ficava gravando. Eles tinham um pandeirinho sem couro, que você fazia ele, que é como se fosse um anel hoje. Você fazia ele de marcação. Então meu pai ficava gravando ali com o cavaquinho e eu ficava com aquele pandeirinho ali. E se você era o quê? Já era adolescente? Já ou era garoto ainda? Não, cara, eu tinha cinco anos de idade. Cinco, seis anos de idade. Depois meu pai se separou da minha mãe e viemos morar em Cabo Sul. Então a minha avó, a família da minha mãe era daqui. Viemos morar aqui em Cabo Sul. Mas eu sempre passava as férias com meu pai e continuava com meu pai. Foi onde eu comecei com meu pai, pro clube do samba. Meu pai tocava, meu pai tocou com o João Nogueira. Caramba, hein? No clube do samba. E eu sempre ia pro clube do samba, só que eu não podia nem entrar. De menor não entrava. De menor, é. Eu entrava pela cozinha, ficava lá atrás do palco. Escondidinho. Escondidinho. Eu conto isso pra todo mundo. Eu lembro que na época meu pai me dava o pandeiro. Quando acabava, meu pai me dava o pandeiro e pegava a case. Falei, o que eu ia fazer? Meu pai era colecionador de copos. Tinha aquele de copo bonito. Meu pai encheu a case de copos. Esse aqui é meu, me dá. Quando ele faleceu, que ele tava morando no Bacaxá, que eu fui lá buscar, cara. O que eu peguei mais lá foi copo. Copo. Meu pai tinha copo. Canecas da Vai Vai, que ele tinha muito conceito na Vai Vai. Então a Vai Vai, ele presenteava muito. Ele tava com o festival de choro. E eu comecei a seguir ali. Mas eu não tinha noção que eu ia no clube do samba, que eu via o João Nogueira. Eu vim ter noção disso agora. Depois de velho, eu falei, caramba, cara. Eu ia no clube do samba, eu via o João Nogueira pra tocar e agora que eu fui perceber. Então eu conheci essa galera toda, a galera do Fundo de Quintal. Eu encontrei com o Kleber Augusto uma vez, ele já sem voz, ele ficou assim, pode conhecer de algum lugar. Ele me falou, não. Aí eu falei, não fala não. Aí ficou, ele buscou e falou, é filho do Paulinho da Abra. O cara me viu com seis anos, mano. Que memória, né? Porra, que memória. E assim foi, cara. Aí depois que eu vim morar pra cá, fui jogar bola. Com 17 anos, fiz tudo tarde. Com 17 anos, comecei a jogar bola. Já tinha um irmão de criação meu lá. Aí fui fazer um teste lá, passei. Fiquei dois anos na Portuguesa da Ilha. Mas a vida não era muito legal, né? Falei, meu irmão, tu vai e eu vou trabalhar. Tinha que ajudar minha mãe, eram cinco filhos. Tinha que ajudar minha mãe, um irmão meu no quartel, os outros dois pra cuidar. Eu tinha um irmão gêmeo também que era deficiente. Então, ele morreu com 11 anos. Então tinha que ajudar minha mãe e falei, é bom. Depois aí, casei, novo. Trabalhei em empresa de ônibus, fiz tudo. Trabalhei em obra. Eu fiz de tudo. Office boy, fiz de tudo. E depois que eu tava com um amigo meu, até hoje me lembro, Pedro Paulo, um jogador. Pedro Paulo nem sabe disso, cara. Eu tô falando isso aqui a primeira vez aqui. Pedro Paulo nem sabe disso. Sério. Jamais não é recada. Nós montamos um grupo agora de amigos para sempre. E a gente reuniu tanta galera da infância. Que agora isso me vem na memória. O Pedro Paulo falou assim, mano, esse negócio é música. Para de trabalhar para os outros. Investe nisso aí. Pedro Paulo falou isso pra mim. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pepe. O Pedro Paulo jogou no Atlético Mineiro, Madureira. E ele falou. E eu abracei essa parada. Então, eu trabalhava na madrugada, ficou descoberto. Eu tinha que sair três horas da manhã. Meia-noite, eu trabalhava naqueles golzinhos de espetor. Eu era conciliado de espetor. O cara tinha o namorado e falava, meia-noite tu pode ir embora pra casa. Eu comecei pros pagodes onde o meu irmão Boca já tocava. Quem me levou pra essas paradas jogar futebol foi o meu irmão Boca. O mais novo, do meio. Meu irmão Boca começou a me levar. Aí o Só Pra Contrariar tava... Em ascensão. Isso era já 90, já, né? É, já 90. E o CD do LP do Só Pra Contrariar todo estourado. E eu aprendi a cantar todas as músicas do Só Pra Contrariar. Então eu ficava num bar cantando aquilo ali, só pra contrariar, só pra contrariar. Um amigo meu, falecido Flávio, me viu cantando. Tinha uma banda chamada Riquinte da Cor, aqui em Nova Iguaçu. Aí o cara foi... Pô, mano, tô precisando do cantor lá, tive que ir cantando, não sei o quê. Falei, não, mano, tô com um neném novo, caramba. Não posso sair do trabalho. E ele falou, pô, vou te dar um... Aí me ofereceu um salário por semana que supria do que eu... Pô, maior do que eu trabalhava. Aí eu falei, ah, aí comecei com a minha esposa na época. E fui, mano. Se jogou? Joguei, e a banda tocando pra caramba. Já começou a tocar em Pilares, Piedade. Esqueci da casa que o Revelação tocava ali em Piedade. Sambola. Não, não era o Sambola não, tinha um outro antes. Cara, esqueci o nome, não me recordo o nome. A gente começou a fazer show lá, sexta, sabe, domingo direto. Eu fiquei, cara, cinco meses. Cinco meses num Riquinte da Cor. Aí, o telefone da vizinha tocou. Desculpa, o grupo Pirraça faz um show aqui no Valverde, num pagode do amigo meu, os caras vieram dar uma canja. E chegou lá, os caras viram a... Pô, dela. Então, a canja lá, toca um pandeiro lá, canta lá. E eu não sabia por que que era. Eu fui lá, contei. Lembro como se fosse hoje, cantou uma música do Catinguelê. Como é difícil entender por quê. E tocando o pandeiro. O Hernani, que era o, na época, que era o... Que era o líder do Pirraça. Falei assim, não. Não sei mais não. Fez o carasso não, não sei não. Vai tirar ele. Quando foi na terça-feira, a vizinha minha, antigamente, não tinha telefone. Era difícil você ter telefone, né? Falei assim. O Vanderlei, na época, era o Vanderlei, Vanderlei. O telefone tocou lá, um rapaz do Pirraça quer falar com o Tiago. O papai do Pirraça? A gente virou do escritório do Pirraça. Quem estava no escritório, na época, era o Adilson Barbário, que tinha saído já da capa. E era um dos empresários do grupo. Falei, opa, porque o pessoal... O Jorginho do Pandeiro está para sair, não sei o que, a gente está procurando um pandeirista. Você quer ir fazer um teste lá, não sei o que? Eu falei, pô, mano, tem como você dar um pulo aqui duas horas, só que só... Cara, eu não tinha como ir, mano. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Sem um furado no bolso. Sem um furado no bolso. Pô, eu sou um cara que eu sempre penso muito rápido. Eu tenho esse dom. Cara, eu falei, pô, eu vou no despachante. Desci para a Praça de Cabo Sul, fui no despachante da Ivanil. Falei, irmão, está acontecendo isso, 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 isso. O cara, não, mano, está na frente aí, eu falei. De lá... Minto, não era em São Cristóvão, era no castelo. Como eu fui ao Cebol, eu conheci aquele tudinho, eu falei, vou soltar na centrópia e vou andar até lá, mano. Caramba, hein? O meu endereço, pum, estava com um short azul. Pernas para que te quero. O mesmo como fosse o outro, estava com um short azul com o número 2, que era um short da seleção brasileira, e uma camiseta branca. Peguei, fui, chinelo, cheguei lá, o cara me falou andar lá. Aí, quando eu subi, já estava subindo o band, cara. Foi o primeiro contorno do Pirraço, o band também, trabalhando no escritório. Pô, quando eu vi o band assim, daqui a pouco chegou o Hernando. Pô, coração, falei, caralho, comprei uns caras direto na televisão, mané. O Hernando, falei, pô, tu é o Vanderlei, né, filho do Paulinho, né? Falei, sou eu. Aí, pô, sobe aí, vamos lá, a gente quer falar contigo. Aí, os caras me colocaram, a gente, o Jorginho vai sair, bicho de cara. O Jorginho está para se encostar, porque está com os problemas pessoais, problemas de saúde também, não sei o que. E a gente está querendo fazer um teste com você aí. A gente viu tocando lá em Cabo Sul, falei, pô, cara, tremendo pra caramba, falei, beleza. Igual para a Verde. Faz o seguinte, então, vai em casa, o ponto de encontro da, tem uma van que pega o pessoal em Cabo Sul, e o outro pega em Madureira, fica lá no Center, no Center aqui no Iguaçu. E a gente passa lá e te manha. Beleza, falei, pô, mano, só que não tem dinheiro pra voltar, não. Falei, não, a gente vai dar dinheiro pra voltar aqui, pra você, conta. Beleza. Ele falou, ó, se prepara que é a noite toda, hein, tem seis shows pra fazer. Caramba! Eu falei, caramba, falei, isso aí vai ser bom, porque você, seis shows, tu vai pegar o show todinho. Pô, beleza. Mas não teve ensaio antes nem nada? Se vira aí. Não, por quê? Eles falaram, você não vai ficar, não vou te botar direto, não. O Jorginho vai ficar, e você vai ficar lá atrás, entendendo? Pegando o show, fica ligado, vai ficar com o pandeiro lá atrás, ligado na parte que o Jorginho faz. Só que, mano, o Jorginho foi o cara que estourou todas as músicas no pirraça, mano. Igual a paixão, sentimento de posse, o que é que eu vou fazer, tudo na voz do Jorginho. Só que tinha o Zé Carlos já, que já tinha um outro cantor já, que era o Zé Carlos, que foi, que cantou a Provema Emocional, a primeira vez que entrou essa Provema Emocional para o Brasil. Mas eu entrei lá só para tocar o pandeiro e cantar no show, mas não como principal, principal era o Zé Carlos. Pô, beleza. Vim para casa correndo, pô, almei. Aquela, tinha aqueles coletinhos, aquela bota, bico fino, né? Lembra disso? Eu não peguei essa época, não, eu sou garoto novo, mas eu levo, eu vi algumas fotos por aí. Só para pegar o sol para a contrária antiga, eu me arrumava daquela forma ali, igual o Alexandre Pires. Eu tinha o cabelinho igual do Alexandre Pires, olhadinho, bigodinho. Eita! Aí cheguei, cheguei, a minha mulher, falei, ó, papo, é esse, 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 ela, pô, vai. Pô, sai tudo bom, falei, pô, vou paular, seis show na noite, vou embora. Aí, não sei se você já ouviu falar, era tudo show da Rádio Tropical, mano. Lembra disso? Eu escutava muito pouco, né? Era garoto, mas eu lembro da Rádio Tropical. Aí cheguei, cheguei lá no center, cara, fiquei, ó, os caras marcaram comigo 19 horas, fiquei lá, ó, porra, 20 horas nada, 21 horas nada, falei, porra, mas, naquela época não tinha telefone, não tinha nada. Não tinha telefone, é. Eu já estava indo embora, cara, minha peso de pandeiro, falei, ah, foi embora. Quando eu estava saindo, encostou a Topic, era Topic na época, encostou a Topic Azul, os caras, a motorista, mas, ei, falei, sou eu mesmo, bora aí, pô, pessoal do Pirraça aqui. Aí, então, fomos pra Madureira, me encontrando com a outra, chegou lá, porque a daqui pegava um, era o Hernani, que morava aqui, o Evandro, violão sete cordas, e o resto da galera, Ricardo, Zé Carlos, Madureira, o Barbado ainda acompanhava, ficou fazendo produção, e chegava lá, os artistas tinham que passar para uma van, e os músicos ficavam na outra. Coisa que eu nunca, eu sempre gostaria de andar, meio que todo mundo. Isso pra mim já era novidade, já, já, eu já fiquei meio assim, falei, pô, eu gosto de andar com a ralé, caralho, um negócio assim, os artistas tudo sério, porque, eu não vim com aquele monte de coroa, os caras, eu cheio de medo, os caras não falavam nada, os caras nem falaram assim, o único que falou no dia lá, foi o Hernani depois, mas os caras falaram assim, irmão, seja bem-vindo, fica tranquilo aí, ninguém falou isso pra mim não, cara, os caras me jogaram na jaula, falou assim, toma aí, se vira. Falei, caraca, velho, e sem muita experiência, não sabe o que fazer, o Jorginho era o cara assim, no começo ele era fechado, o Jorginho era sério, o Jorginho até faleceu agora, tem semana retrasada, não sei se vocês ficaram sabendo, o Jorginho no pandeiro faleceu agora, pelo menos o tempo, e, vai fazer uns 10 dias agora, e o Jorginho, só que eu não sabia, só que o Jorginho era o cara mais animado, ele contava piada pra caramba, mas ali eu não sabia, não sei se ele queria me mostrar que, irmão, o negócio é sério, não sei o que, e os caras não falavam, o Ricardo sério pra caramba também, peguei e fui, mano, a noite toda, tocando, tocando a noite toda, chegou na hora de vir embora, eu esperando o pagamento, aí eu falei, aí chega, me deixava na casa do pagode, eu ficava na casa do pagode ali, no mesmo lugar que ele me pegava, na casa do pagode, aí eu fui no produtor, que na época era o Jorginho, que era pai do Guimeca, do Imagina Samba, o Jorginho era, era Hold na época, o Barbado tá de produtor, depois que o Jorginho passou o produtor, aí eu falei, o Jorginho foi um cara que me deu uma atenção legal, eu falei, o Jorginho, não tem cachê não, ele falou, pô, não te falaram não, cara? Depois de ter, tocado aí, show de rádio, não tem cachê não, gente, não tem cachê não, é um beijo, e um abraço, eu falei, o que que eu vou falar dentro de casa, cara? Aí, eu fui, cheguei lá, falei, pô, foi legal, foi legal, cansativo, caramba, seis horas da manhã, eu cheguei em casa, seis e meia, mais ou menos, e não tinha, não tinha Uber, não tinha táxi ali, tinha que esperar uma Kombi, pra trazer do outro lado, pra você pegar um ônibus, eu falei, caramba, aí eu falei, pô, cara, não teve dinheiro não, como assim? os caras falaram que show de rádio não tem dinheiro não, show de rádio, televisão, se tu der troca de favor, não sei o que. Exatamente, vai aprendendo, hein? Ela, caramba, perdeu um dinheirinho da semana, do outro grupo lá, eu falei, fazer o que? Aí, quando foi na segunda-feira, o telefone da vizinha tocou, eu fui lá, oi, Vendê, tudo bem? Tudo bem? É o Gilson, é o Nilson, o Nilson era irmão do Barbado, que ficava no escritório, passando o horário, oi, Nilson, tudo bem? Tudo bem? A gente falou, rapaz, repara tua mala aí, que vai ter uma viagem aí, só vai ficar 15 dias em Guarapari. Pô! A gente falou assim, pô, mas tem dinheiro? Já aprendeu! Ele falou assim, não, desculpa, Nilson, porque, pô, eu vou deixar a minha família aqui, cara, tem que me calçar, e minha mulher estava grávida, estava grávida do meu filho, já estava com nove meses. Nossa! Falei, pô, 15 dias, tava quase para nascer. Falei, cara, ele falou assim, não, não, fica tranquilo, pô, é, na época de chumice, chumice era foda, a gente paulava. Falei, porra, mano, falei, ó, tem que estar na rodoviária, no Iguaçu, tá hora, beleza, peguei mais coisas, fui embora. Aí tinha um ônibus só para a gente, chega lá, um ônibus só para a gente, caramba, tinha umas 15 pessoas, mais ou menos, na época que viajava, pô, legal, eu tenho um gráfico, eu fiquei todo bobo, Daqui a pouco, veio a dona Marta, já com envelopezinho, me deu, aí, essa aqui é tua diária, pô, só a diária, como se fosse hoje, tinha uns 700 contas, não, naquela época, hoje, eu falei, pô, só a diária, já não, pô, manda lá em casa, 700 vezes 15 dias, faz as contas aí. Eu falei, caraca, falei, pô, beleza, vamos embora, vamos para Paris, chegamos lá, aí, quando foi, meio dia, começamos para almoçar lá, veio mais um envelope, 50%, aí veio um envelope, burro assim, aí, pô, aí eu vi, aquele burro assim, já liguei para um amigo meu, que morava aqui no centro, irmão, preciso que tu faça um favor aí, cara, me preste tua conta aí, bota um dinheiro na tua conta, te levar um dinheiro lá em casa, aí, mandei eu vir para casa, já fiquei, ali eu fiquei aliviado. Ficou mais tranquilo, claro. Aí eu vi onde era a realidade do negócio. Aí eu falei, pô, que legal, cara, aí, nesse intervalo de show aí, meu filho nasceu, cara, eu nem vi, que é o Wesley, que hoje tem 25 anos, 25, 26 anos. Foi em 97 que eu entrei, né, aí meu filho nasceu, nem vi meu filho nascer, cara, estava no Barapari. Já chegou aqui, já com ele nasceu. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Já deu até um dinheirinho para ele lá. E assim começou minha trajetória, e de lá para cá, eu estou até hoje no Pirraça. Vieram outras formações, aí depois entrou meu irmão, que é o Fabinho, o Boca, passaram outros garotos, que é o Anderson Mello, que é do Pravalet, que eu trouxe no Pirraça. Passou o Beto Nandes, que cantou no, que era um garoto daquele grupo da Rocinha, que tinha um, você cantou até na novela, a celebridade. Essa noite eu fiquei só. O Beto Nandes, que foi cantor lá, passou aqui, mas já não era aquele negócio, de que o Pirraça estava, eles não chegaram a aparecer na mídia, entendeu? Até porque não tinha a mídia que tem hoje. Mas a gente continuava viajando para caramba, e aí eu já comecei a tomar a frente do grupo. Foi quando todo mundo parou, o Hernani já estava começando a parar de ir, o Ricardo para de ir, que o Hernani foi trabalhar com o Paulo Tenente, o Paulo Tenente tem um estalheiro muito grande, o Hernani é o braço direito dele, já começou a não ir, o Ricardinho também, começou a trabalhar na cidade do samba, o Jorginho já não queria fazer mais rádio, mais televisão, isso tudo já estava pesado para ele. E eu fui reformulando, mas bati cabeça para caramba até chegar na formação de hoje. Até chegar, né? Claro. E a formação de hoje já tem uns 15 anos juntos. Juntos. Já entraram alguns outros garotos saíram, mas eu, Fabinho, o meu irmão Boca, o Adinho Batucada, a gente já está junto há muito tempo. Aí agora a gente colocou o Bobola, que era a música nossa do Cavalco, colocamos para frente. Mas esses quatro estão ali direto. E graças a Deus o trabalho é me dando certo. Mas de lá até aqui, pô, cara, foram muitas decepções. Que faz parte, né? Faz parte, eu apresento. As pessoas que não estão inseridas no mundo da música, principalmente no mundo do pagode, não estão acostumados. Estão acostumados só a ver a gente sorrindo, vendo a gente em cima do palco, não sabe a dificuldade, as coisas que nós passamos. Eu ouvi, assim, esses integrantes do grupo, que era para dar força, e falaram assim, o Ségio não vai dar em nada, não. Sempre tem alguém, né? Não, falou assim mesmo, o Ségio não vai dar em nada, não. Peraça era só o Peraça que... Hoje está aí, ó. Uma música que foi sucesso lá atrás, quem de nós conseguiu misturar ela de novo. Que é um hino, né? Hoje ela é uma das músicas mais contadas nas rodas de samba, quem de nós e o programa emocional. O programa emocional. E eu agradeço muito ao Volpo Sereno, que quando o Volpo Sereno surgiu, ele veio com a Nigo Alávio, o programa emocional cantando muito. E ao João Carlos da Rádio Mania, que nos convidou para gravar esse DVD ali na... no Beco do Rato, quando ele me ligou, eu nem acreditei. E gravamos cinco músicas. Sentimento de Posse, Quem de Nós, Problema Emocional, Inigualado Paixão e Samba no Quintal, né? Traz uma panela da cozinha. Essa não foi o anão. E nesse dia, cara, pô, nós chegamos lá, tava Fungi Quintal, Marquinhos Satã, Príncipe do Pagode, Reinaldo Falecido, Luiz Carlos Picolé, cara, uma galera de peso, tava lá. E o que acontece? Na hora da gravação, foi uma parada assim surreal, que eu olhava pro meu irmão assim, meu irmão tava sentado no canto, cara, assim, tipo, quieto demais. Mas eu já conheci ele, quando ele tá quieto demais assim, mano, é que ele vai... ele vai fazer alguma coisa. Vai aprontar alguma coisa. Aí o meu irmão, o outro, o meu irmão Boca, muito preocupado, ele falava assim, pô, mano, pô, 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 do Fabinho. Pô, o Fabinho não tá interagindo com ninguém. Eu falei, deixa ele, né? Algum propósito tem, deixa ele. Mano, aí entrou o Reinaldo, entrou... o fundo foi o último. Picolé, entrou o Marquinhos Satã, entrou a galera toda. Daqui a pouco o cara falou assim, ó, hora do Pirraço, vambora? Bora. e tava programado da gente sentar e tocar. Só que, ó, não dá tempo de sentar não. Vocês ficam em pé lá, tanto que o Vaguinho batucado, ele queria tocar, ele ficou tão puto. e na hora que ele passa assim, ele tá assim, ó, terra. Parando assim, fala, daqui a pouco ele dá uma balançadinha, aí ele fica assim, O meu irmão Boca, assim, não canta com o pamburinho, nem... Tá acostumado a tocar, né? Quando fica assim, na frente do Boca, sem instrumento, eu peguei um microfone, meu irmão pegou o outro, eles animaram até a minha voz lá da gravação, teve que ter algum, algum desenho de gravação, um lance de afinação, alguma coisa. E o meu irmão, cara, ele, quando chegou a nossa hora, o Beco do Rato tava lotado, dali pra lá, mano. E o meu irmão, ele, largou o lençol. Desceu a lenha. Só que rádio mania, que a lua é menos. E eu digo, é só pra correr, aquilo aí, a gente, vambora, balança, começamos a balançar, os músicos pra meio da mesa, na época, o Thiago Testa, o Thiago Testa, azeitona, o Thiago, os caras vieram tudo junto com a gente, mano. E o Gegê rindo pra caramba, o Gegê, caca. O Gegê me chamando na hora da gravação, falou, olha, esse moleque é foda cantando, isso aqui. Eu falei, meu irmão, porra, caralho, me perda esse moleque. Bora, Gegê, pá. Aí, aí, o meu irmão se ligou, tem hora que eu na parte de 100 mil de posse, o meu irmão até fala, é só sucesso, sucesso, meu irmão. Ele, porra, e ele, e o, e o, 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 o PC da família Macabu, pode, vocês podem pegar o vídeo da Rádio Manilé, que o PC tá tocando band, assim, olhando pro meu irmão, assim, porra, o que esse negócio tá fazendo aí, irmão? Esse negócio tá acabando com o negócio. E depois eles comentam isso com a gente. Ah, toda vez que ele vê a gente, a gente fala assim, porra, aquela gravação da Rádio Manilé foi foda. E aquilo ali, cara, aí, e a gente ficou ansioso, aí, a Rádio Manilé foi soltou o fundo de Quintal primeiro, que foi o último a gravar e soltou. Aí, daqui a pouco soltaram o Marquinhos e Satã, falei, caralho, vai soltar a gente não, mano? A gente, ansioso, é. Mano, quando soltou, quem de nós, pra primeira música eles soltaram, mano, começou. soltou. E eu, caralho, posto, caralho, mano, vídeo de vocês na mania. Nego mandando vídeo toda hora, vídeo toda hora, até hoje. Até hoje, deve ter uns três anos já isso. Até hoje, todo domingo, meus amigos, aí, todos os churrasquinhos que sobram no Pirraça. E a quem de nós estourou de uma forma, que aí, enquanto o batuqueiro regravou, aí, todo mundo veio regravando. Então, aquilo ali, aquilo ali foi, tipo assim, não que eu queira dar resposta, aquilo ali foi uma resposta de quem falou assim, Pirraça acabou. Cara, eu vou falar pra você, assim, depois dessa música, eu uso até a blusa. Eu sempre tenho essa, uma sensação de dever cumprido, irmão, tá ligado? Com toda certeza. Aí, depois eu ouvi um, Ricardinho, Ricardinho, Zé Carlos, e falo assim, cara, você conseguiu fazer uma coisa que a gente não conseguiu. Eu falei, Ricardo, não é isso. É que hoje a mídia, é muito mais fácil. É diferente. Naquela época, não tinha como. Naquela época, a gente dependia das pessoas, hoje não, hoje em dia, você pega o material na mão, se você começar a espalhar, claro que é difícil, também não é. Claro, né, são todos. Mas tem uma facilidade melhor. Ele interpretou a música de uma forma que contagiou, mano. então, foi o que ele, eu entendi o que ele quis dizer, porque a música era coro, ele cantou a música sozinho. Sim, é. O tom da música é alto pra caramba, mano, pra tu cantar, o que é de nós. E ele cantou a música sozinho. Então, ele contagiu todo mundo e aquilo ali trouxe a gente pro cenário novamente. Aí daqui a pouco veio a problema emocional, o sentimento de posse, aí subiu 2 milhões, 3 milhões cada uma delas, e foi onde trouxe a gente pro cenário novamente. Foram músicas, apesar de eu ser muito garoto, eu só tenho 35 anos, mas já escutava a Rádio Tropical, meu pai escutava às vezes um translado, eu saí lá da minha casa pra ir lá pra casa da minha avó, ele botava lá pra escutar. São músicas que realmente perpetuaram e perpetuam até hoje. Até hoje. É, cara, hoje as músicas não eternizam mais, né? É diferente, é hoje em dia, é errado. É assim, eu tava tocando lá no Sambas no Cell Club, no que eu acho que o Papo tá balançado, aí a menina pediu uma música do Ferruge, eu falei assim, qual? Aí eu falei assim, pô, cara, eu discuti, não tava menino, eu falei, cara, mas não tem como, o Ferruge lança uma música por dia, pô. Sim. Hoje a velocidade é muito maior, muito maior. Ele lança uma música hoje, daqui a pouco participação com o fulano, aí você não consegue acessar e pegar. Claro. E nisso, as músicas não eternizam, se perdem, se perdem. A música não eterniza. E a galera que tá aparecendo agora, o Menos e Mais, essa galera toda, que tá vindo aí, a Caturna, essa galera todinha, tá estourando com as músicas antigas. Claro, pô. Porque a galera faz música passada, daqui a pouco eles botam uma música autoral, a música toca três meses e some. Eu não sei porquê isso, não sei porquê, queria que eternizasse, né, por causa dos compositores. A galera também, começa a cantar, já começa a escrever, aí já quer emplacar as músicas, já quer emplacar, claro. E eu, a gente gravou agora, eu fui procurar, a galera, o Leandro Fab, Charles André, entendeu? Xande Pilares, eu gosto porque eu sei que os caras vão, o Picolé, Delcio Luiz, nós gravamos uma música agora do Leandro Fab e Delcio Luiz, a mão total. Música maneira, maneira pra caramba. Porque eu sei, mano, que se uma música desses caras se emplacar, elas vão ficar, mano. Tem qualidade. Entendeu? Não desmerecendo os outros. Mas eu sei que, pô, porque eu sei lá, mano, os caras que tem uma mão pro negócio que é impressionante, cara. Charles André. Charles André. Aproveitar, é, tá tocando aí, eu vou aproveitar que você vai beber essa água aí, pra lembrar você que ainda não assistiu, tá? Nós já gravamos com o Charles André, fizemos a entrevista com ele, então, tá aqui, a entrevista com ele, só clicar aqui. Quero aproveitar também a oportunidade e agradecer a nossa indicação aqui pra conversar aqui com o Deco, o Marcelo Lolo, nosso amigo, pô, baterista, fantástico. Bom demais, técnico demais. Pô, fizemos a entrevista com ele também, então, se você ainda não assistiu, clica aqui pra poder acompanhar essa entrevista. Teve outras também que eu vou falar ao longo do caminho. Deco, como é que é pra você, claro que você já falou um pouco, mas como é que é pra você sentir essa emoção de ainda manter o Pirraça ao longo desse tempo? Porque, pelo menos na minha opinião, o Pirraça é como um fundo de quintal, um sensação, um soeto que tá voltando aqui agora. Como é que é pra você ainda conseguir manter o Pirraça em ascensão? Cara, pra mim, assim, primeiro que eu continuo até hoje pelos meus irmãos, entendeu? Eu prezo muito pela família, essas coisas todas, até por alguns ex-componentes que vibram até hoje com isso, que não pôde continuar e falam assim, caramba, cara, você me fez você pirraça eterna, como se fosse uma instituição, um Flamengo, um Fluminense, um Botafogo, um Vasco, os caras viram isso. Pra mim, cara, primeiro que foi um desafio e depois tem o amor que eu tenho pelo Pirraça. Eu tenho amor pelo Pirraça. A próxima tatuagem que eu vou fazer agora é a música que eu tenho de nós. Mas eu tenho Pirraça no pescoço, eu tenho... Eu tenho muito tatuagem do Pirraça. Então, pra mim, ficou como se fosse uma segunda pele, cara. Uma identidade, né? Uma identidade. E isso aqui eu vou levar pra vida, eu vou levar pro túmulo, entendeu? Então, eu já pensei em desistir várias vezes, já pensei em fazer um projeto só meu, mas eu não consigo, porque as pessoas hoje... Olha o dia com Pirraça, olha o dia com Pirraça. Então, aquilo ali me dá orgulho e me dá ânimo pra não parar. Claro. Pra mim, é uma responsabilidade muito grande, cara, ser conhecido como... Pô, não, o cara do Pirraça seria ali. Não é porque o seu cara, o cara... Todos nós, os simples artistas. Mas o cara, pelo tempo... Organização. E graças a Deus, os garotos entendem isso hoje. Eles entendem isso. O que de fora pensa, pra mim, não... Sim. Esses dias, teve um... Esses dias mesmo, teve um... Eu chamei um garoto pra fazer um violão, não preciso citar nome, e ele foi lá num grupo de violão lá, porque ele... Eu falei, é X, mano, e o médico falou assim, pô, pra mim não dá, mano. É só o cara falar... É só não dá, claro. Qual o seu preço? Aí o cara falou assim, não, você tem que implantar a mesma coisa que o meu cantor implanta lá no... implantar, você tem que fazer... Como é que ele falou pra mim? Ele falou até a palavra que o banderreiro chamou de uso, não é? Caramba, cara, me fugiu da memória. Filosofia. Você tem que plantar a mesma filosofia que o meu cantor lá, e eu falei, mano, desculpa, mas eu não sei nem quem é seu cantor. Eu tô te chamando pra fazer um freelance, cara. Dá pra você, ou não dá pra você? Tu tá fazendo carnaval aí, botando no teu cantor. Eu falei, cara, eu não entendi. Acabou que eu fui e falei umas verdades pro cara, que já tava engasgada há muito tempo. Falei, mano, olha só, você é a minha última opção, porque eu tinha... porque você é meu violão, você é minha última opção, e toda vez que eu te chamo, você tem um... Ah, eu falei pro cara, a verdade é pro cara. Eu falei, eu não vou nem te chamar mais, eu vou te bloquear aqui, porque eu não achei legal. Eu até falei a verdade, se você não sabe, tu tá até queimado aqui no meio dos músicos, mas você não sabe disso. O cara foi lá num grupo de zap de violão e colocou aí um contexto lá, não citou meu nome, mas mandou pra mim. O rapaz, a galera que toca com a gente sabia que era eu, eu fui lá, eu falei, cara, deixa isso pra lá. Se eu for responder ele, vai ficar feio pra ele. Sabe por quê? Porque eu tenho a consciência que eu sou muito maior que ele na música e se eu for responder ele, ele vai ficar com o meu fone. Eu não quero fazer isso. um desgaste, né? Um desgaste que não precisa, não precisa fazer isso. É necessário. Mas que eu vejo muito artista fazendo. Eu vejo muito artista colachar o músico, entendeu? Só que o cara que ele tá se colocando num lugar que ele ainda não é, mano. Entendeu? Ele não é um carninho, não é um... Os caras podem fazer, os caras tem isso. E tem muitos que não fazem. Tem uma galera que estão querendo receber, tá bela, mano. Eles vão morrer de fome, mano. Vocês pensarem isso, eles vão tocar em lugar nenhum. A realidade não hoje. A realidade é hoje é totalmente diferente, totalmente. Eu toco. Eu vou falar pra você, hoje a gente toca, se a gente tiver que reduzir o cachê pra fazer um trabalho que a gente acha que vai ser válido, que vai trazer retorno pra gente, eu falo pros galopos, vamos lá. A tal vitrine, né? Vamos lá. A tal vitrine. Vamos lá. Entendeu? Então, quer dizer, é igual você, o teu podcast, o teu podcast é novo agora, por que que eu vou fazer os fóruns, eu vou deixar de fazer o teu novo? De repente, o teu novo vai me dar mais retorno do que os outros. Entendeu? É possível. Então a galera tem que saber também, a galera que tá tocando agora, principalmente violão, que a galera do violão tá um pouco assim, meio de oba-oba. Não, não é que tem que botar na cabeça que pra eles trabalharem, a gente precisa fechar o trabalho também, porque quem contrata eles somos nós. Né? Exatamente. E se a gente não trabalhar, eles não trabalham. Então eles têm que, pô, assim, com toda humildade, eu vou falar, baixar a bola um pouco, pensar, não falar besteira assim, que muita coisa que você fala fecha um porta, porque eu já fechei muita porta falando besteira. Eu já fazia muita besteira, cara. Já desfiz muito dos outros, já fazia muita besteira, não tenho vergonha de falar, não. Como os outros artistas, outros músicos eram bizarros. Eu era o novo, pô. Sim. Eu caí muito novo, com 22 anos, eu conheci o Brasil todo tocando. Se hoje tivesse mídia que tem agora, a galera ia me ver. Barreto três vezes, tocando pra 200 mil pessoas, pô, rodando o país todinho, tocando, festa das paneleiras, que é uma festa tradicional, que tem escrito santo, mais de 300 mil pessoas, eu dando mais de 2 mil autógrafos dentro do ônibus. Os pessoal me vêem em Curitiba, andando na rua, e as pessoas me chamando pra tirar foto, sem ter mídia. Que era um outro momento, né? Era um outro momento. Eu cheguei no pagode da Estácio, os caras pararam no pagode, pô, cara o filho do Paulinho da Abba, mano. Os caras vieram tirar foto comigo, sabe quem são os caras? Beloba, Márcio Manderley, pô, pega uma mesa pra ele lá, pô, tem ideia, o que é isso? Pelo carinho que os caras sentem com o meu pai. Mas eu fiquei assim, pô, foi um negócio que eu, caraca, mano. Eu cheguei no pagode do chinelo, quando eu entrei assim, a produtora veio pra assim, Deco, tu vai lá pro palco? Eu falei assim, boa, vou ficar lá atrás do palco lá. Pô, ela pegou dois seguranças aqui, mano, foi me levando assim, eu falei, caraca, mano. Eu tô grandão, eu não sei, pô. Existe um respeito muito grande, né? A minha mulher anda comigo, a minha mulher pegou lá no centro, em qualquer lugar, a gente lá em Cabo Frio, pô, a menina passando na praia, o Deco, do Pirraça. Oi, Deco. Aí eu, quem é? Eu falei, não sei. Caramba, até aqui, pô. o meu irmão no aeroporto, o Fabinho, pô, a gente passa no aeroporto, aí ele passou, é pitou e pipi. Aí o cara, pô, desculpa, aí tem que tirar o tênis aí. Aí ele, ó, beleza, quando ele abaixou, o pai tirou o tênis, o segurante do aeroporto. Ah, mas pera, não é amor. Aí ele, não, mento, quem é de nós, o Fabinho? Caramba, tem aqui, mano? Aí eu, tô ligado, tô o Fabinho de Pirraça. Faz parte, entendeu, mano? Faz parte. A gente tá no imensidão bem elevado, que a gente não tem que ficar batendo boca. Aí eu falei pra ele, mano, ou tu fala assim, meu preço é esse, ou dá um pé. Sim, dá pra ir, não dá pra ir. Mas a mãe tu vai ganhar lá. Lá, claro, com toda certeza. Então, até eles chegarem nessa realidade, eles vão bater muito cabeça ainda. E por isso que eu faço até um apelo. Galera, cuidado com o que falam, analisa bem o que vai fazer. Quando não der pra fazer uma coisa, vai na elegância, fala assim, pô, eu não, já tenho outro, eu não posso, mesmo que você não queira fazer. Mas não chega falando besteira, vai lá fazer post, botar no outro grupo, falar mal dos outros, fazer fofoca, isso aí, mano, só vai se queimar. Vai fechar a porta, hein? As outras pessoas falam assim, o cara tá falando mal do cara aqui, pô, imagina da gente aqui. Entendeu? Porque lá no grupo que ele colocou de violão, o cachê que ele não quis fazer, tem um monte lá que faz, mano. Entendeu? Então ele não tá sabendo disso. E o cenário musical não tá fácil pra mim? Não tá fácil pra isso, nunca foi, cara, na verdade nunca foi. Agora, se você tocar com, tu tem moral pra tocar com o Zeca Pagodinho? Tem moral pra tocar com o Ferrujo? Aí, mano, tu vai ganhar um cachê legal, vai ganhar a tabela. Mas se você não tiver, se você não for esse músico, primeiro cultiva, pra você ser esse músico, pra depois, você se priorizar, fala assim, eu posso, não é tanto. meu cachê é tanto. Não precisa nem você falar, porque todo mundo já vai saber que meu cachê é aquele ali. Claro, pô, com toda certeza. Então não são coisas assim que você tem que, na música, e você tá falando assim, eu tô tocando esse ponto pelo que você falou, da responsabilidade. Hoje eu tenho que ter esse jogo de cintura todinho, cara, como artista, como empreendedor, até porque o contratante, ele tá contratando o grupo Pirraça, quem tá lá, eles não querem saber, eles querem saber do entretenimento. Aí agora eu botei uma produtora, eu entrei numa produtora que tá começando agora, eu botei a menina lá pra eu não ficar me desgraçando mais com isso, porque é feio, cara. Sim. O artista fica batendo boca, com música, não sei o que, não sei o que lá, eu falei, pô, a gente foi tocar domingo agora e chegou um rapaz da produção e falou assim, ó, o som é uma merda. Aí eu olhei pra ele assim, e falei assim, pô, tu acabou de jogar a gente no buraco, mano. Aí eu chamei, aí o China, falei China, começou agora, ele, cara, tu não faz isso não, cara, filho, sou tu não, tu nem olhou o som ainda, pô, tu já deu, deu nas duas joelhas da gente, você pô, a gente empolgadão pra tudo, só, ó, se liga, vou falar logo, só uma merda. Falei, caramba. Aí eu fui lá, subi a escada, fui lá, subi a escada, deu uma olhadinha, tinha um camarim, já saíra direto pro, deu uma olhadinha, olhei no som, falei China, o som não é ruim não, o cara tava montando ainda, você tá, porque a gente ainda não colocou um técnico ainda pra gente. Alguns a gente leva o técnico, e outros não. É o que a gente tá falando, depende do... Depende, 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 depende. Fala a verdade, depende do dinheiro, né? Isso aqui a gente não tá aqui pra falar mentira. Eu sou bem transparente, por isso que eu não gosto nem de dar entrevista pra eles. Cara, aí eu falei, aí, pô, Deco, foi mal, não sei o que, eu falei, então, faz isso, não te desanima, cara. A galera tá no astral do canal, não tinha que ir, quer tocar no som ruim, mano, não tem que tocar. Pô, quase teira furada, joga uma quase teira furada. Deixa eu explicar pra quem não sabe, tocar com um som ruim, que não é tão bom, que não tem uma qualidade boa, do nosso trabalho. Porque você pode ter o talento que for. Se for um local aberto, ou mesmo até mesmo um local fechado, que não tem uma sonoridade boa, aquele som do seu instrumento, a sua voz, o seu talento, não chega a 100% naquela pessoa que tá no final. E quem chega lá pra assim, é, isso aí que é o grupo que a gente fala que é bom pra caramba, mas a pessoa não entende que o som não tá te, te promocionando um, um desempenho, um desempenho bom, bom, né? Você já tá com o instrumento, você já compra o instrumento bom, você não chega lá, mas também eu não vou chegar lá pro cara do samba e falar, porra, que o samba é merda. O Ney do Samba falou nisso. O Ney do Samba falou nisso. É, por falar nisso, o Ney do Samba, bem, muito bem lembrado, você que não assistiu a entrevista com ele, fizemos também, ele abriu lá o Centro Cultural, que ele empresaria, que ele faz as rodas de samba, então se você não assistiu, clica aqui e assista a entrevista com ele. E realmente assim, nós passamos, eu tô falando nós, tô incluindo nós porque eu também sou músico, vejo o que é, nós passamos muitas coisas por isso, às vezes não é nem por querer, a gente tá lá em cima do palco, as pessoas acham que a gente não tem problema, É, pô. Acham que nós temos que tocar todas as músicas, saber todas as músicas, e na verdade nós não sabemos tudo, tentamos sempre levar o bom desempenho para os lugares, mas nem sempre dá, nem sempre é possível, né, e as pessoas que não conhecem, não são do meio, não sabem disso, né. Então, aí a gente tem que ter esse joguinho em cintura, saber falar, saber falar, saber posturar, pra não virar um, às vezes, às vezes o que você falou, às vezes a gente não tá bem, às vezes alguma coisa pode provocar uma discussão entre alguns da plateia, porque tem gente que fala besteira pra caramba, até ofende, né, cara, então, às vezes a gente te pega num dia bom, mano, só que a gente nunca podemos responder de uma maneira, nunca. Respirar, é difícil. A gente pode estar com o problema que for, a gente tem que estar sempre sorrindo, nem que a gente desce do palco ali, ah, como se fuder, porra. Eu falo isso pra minha esposa, ela fala assim pra minha esposa, às vezes, eu vou do trânsito, eu vi o todo do carro fechado, alguém faz uma merda, cara, puta, não sei o que, não sei o que, eu falei, cara, ele não tá escutando não, só tô desabafando, faz isso, eu falei pra ela, quando ninguém fizer uma merda no trânsito, você xinga, quer te desabafar, entendeu? Bota pra fora. Então, às vezes, eu pego. Aí, igual a gente tá tocando Copacabana, tem um cara lá, um medidor de som, aí quando a gente tá no embala, ele vem, tem direto, fala que o senhor tá... Pior ainda, pior ainda. eu já, eu fiquei com raiva do cara, de nada, Tá entendendo? Fiquei com raiva com o cara, tomei ódio do cara. Aí, aí depois eu, eu falei, vai embora, cara. Eu falei, já mediu, eu fico assim, pode ir agora, cara. Falei, pô, tô com ódio de você, e aquilo ali já virou uma brincadeira minha com o cara. E eu falei, caralho, o cara tá trabalhando, mano, o cara tá fazendo o trabalho dele. Só que o DJ Leno, sai e vai lá e fica na resenha com ele. Falei, ele já mediu, deixa ele ir agora. Aí eu falei, ó, vou te matar. Aí eu falei, tá vendo o cara do violão aqui? É de Valfor Rocha, vai de Valfor Rocha. Valfor Rocha é foda. Você falou que eu podia atender, né? Pode, é ao vivo, mas é gravado. Tô na entrevista aqui, já te digo. Tá vindo pra casa? Tá bom. Calma, relaxa. Beijo. Aí eu te falei, a mulher já tá estressada, viu? Você sai do trabalho agora. Tem a patroa? Não, tá estressada, sai do trabalho agora, porque é o estresse do trabalho. Aquilo que a gente tava falando aqui, você é do trabalho. Entendeu? Não, sai dessa merda aqui agora, tô estressado. Aí vai passar na mãe. Então, cara, e aquilo ali, aí eu já comecei, cara, o cara tá trabalhando, mano. Pô, não posso fazer isso com o cara, não. Aí acabou o set lá, que daqui a pouco numa casa de bicicleta, aí me chamou. Falei, pô, desculpa aí, mas fica tranquilo, eu passo ali, mas só dou um miguezinho ali, mas eu não muto, não faço nada. Eu falei, não, mas tu mutar também. É, não é. Eu falei, só que às vezes a gente tá num clima legal, mas eu falo de brincadeira, cara, tá legal? Ele falou, não, não, beleza. Pô, o cara virou meu amigo, e a gente brinca toda vez agora com isso. Mas a gente tem que ter essa... Essa flexibilidade, né? Não só com o público, como os músicos, como os artistas. Sim. Entendeu? Eu tenho um irmão com o Fabinho, o Fabinho é meio estressado. Quem não conhece o Fabinho, parece que... Mas é dele mesmo, às vezes ele chega, às vezes o Fabinho tá na venda e nem fala com a gente, cara. Fala não. Aí a gente tá trabalhando isso, na mente dele, com a produção. Ele falou, cara, desculpa, mas às vezes eu... do nada. Eu vi um cara lá, copa acabando lá, ele cantando lá, o cara perto dele, enchendo o saco, daqui a pouco ele pegou uma ofensa do caro. Eita! Ó, meu irmão, tá atrapalhando, não sei o que. Aí a gente falou, Fabinho, caramba, ele falou, cara, é difícil. É um impulso, é um impulso, eu não sei, mas é dele. Aí daqui a pouco ele senta na venda de ficar quietinho, daqui a pouco ele começa a agitar, a gente não começa a falar, mano, do nada. Mas é dele, mas a gente tá trabalhando porque infelizmente no nosso meio a gente não pode... Sim, lidar com pessoas pois é complicado, Entendeu? Ele não gosta, gostava de tirar foto, uma vez, e faz parte, tira foto, fazer vídeo. Mas ele não, porque assim, foi muito rápido pra ele, negócio da mania, pô, a cara dele foi lá, mano. Pra quem não tá acostumado, quem não tá pensando, né? Ele já não tava nessa parada de... Antigamente, o pessoal via tudo, pô, de arco, de arco, eu carregava o barco sozinho. Falei, agora, mano, agora, eles estão conhecidos, irmão, porque lá no Pirracia, assim, o meu irmão Boca, se tu for lá no show, tu vai ver. A gente tá uma vibe assim, como se fosse, tipo assim, eu acho maneiro pra caramba. E no show? Eu vou, hein? Eu vou te dar um exemplo. Tem vaga. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor um grupo que tá aí agora, o menos é mais. O menos é mais. Não desmereçam não, tá? A gente só tá fazendo... Qual o nome do cara do pandeiro? Viu? Viu? Como é que não sabe? Tantão do Revelação. Rogério, hein? O pandeiro do Revelação. O... Ele tava até... Rufino. Rufino, o Sérgio Rufino. O violão do Revelação. O... Beto Lima. Beto Lima. Eu sempre esqueço. Mas eu sei. Mas você sabe, mas você sabe. Mas os outros, você sabe, mano. Então, os caras conseguiram ali, o grupo Revelação, é o grupo Revelação. Sim, conseguiram perpetuar. Ele não é só o Mamute, ele não era só o Xande. Sim. Por isso que não acabou. Por isso que não acabou. Entendeu? O grupo Pirraça Hoje tá nessa vaga. O pessoal sabe quem é o Fabinho, sabe quem é o Deco do pandeiro, sabe quem é o Boca no surto, sabe quem é o Vadinho Batacada. A galera conhece. Já tem uma identidade ali, além do grupo, né? Além do grupo. Isso faz muita diferença quando você chegar no lugar. Então, graças a Deus, eu já tirei uma responsabilidade que era só minha. Que era só a sua, né? De chegar no lugar e atender todo mundo. Hoje em dia, ele já quer tirar mais fotos com o Fabinho num lugar que quer tirar mais comigo. O Boca já é conhecido, tem mais sambadinha lá e ele toca surdo, ele mete a porrada. Mete a porrada. A gente foi tocar uma vez, ele tocando, a gente se fala, ele mete a porrada mesmo. O cara puxou, mano. O surdo assim, do palco tirou. Eita! Pode, porra, tirar meu surdo. Sério, pô. Mas é dele. Uma vez o cara falou assim, pô, Mariano, o cara me... Porque tem muito... Aí vem as opiniões. Pô, cara, tu não acha que teu irmão tá tocando muito forte, não sei o que, não sei o que? Eu falei, mano, pra gente é... Pra gente é incerto. Vocês já acostumaram também. Eu não vou tirar mais dele de tocar porque ele sabe. Lá no Pique Novo, lá o Binho, ele fala até a taca de pau, ele mete a porrada e ninguém fala nada, mano. Por quê? Porque é o Binho. Mas isso não é uma identidade? É uma identidade do Binho que o Binho tem, que eu acho bonito pra caramba, o cara toca pra caramba. Então eu não vou tirar o jeito do meu irmão tocar. Entendeu? Porque o Binho... O Binho, porra, o Binho tá o nome dele do caralho, aquele cara é um personista. Sim, com toda certeza. E ele tá foda, tanto no show como no estúdio, mano. Porra, eu amo aquele cara de paixão e as pessoas quase não falam dele. Sabe muito. Né? Sabe muito. A galera da música fala, mas assim, a pessoa... A galera, os músicos, os garotos que estão surgindo agora, tem uma molecada aí que faz uma barrigada do caramba. Sabe disso. E tá achando que tá tocando pra caramba. Que é diferente. Que é diferente. Fazer barulho é uma coisa. Tocar é outra. É outra. Os caras não sabem nem como quem começou a tocar o padeiro, o tantão. Os caras não sabem nem quem é Beloba, quem é Nene Brau. Fala da galera do tantão. Os caras não sabem quem são esses caras aí, mano. Vendo no surdo, não sabem... Alguns conhecem o gordinho, outros não conhecem. Mas tem gente lá atrás. Ninguém sabe que o Mussum foi um dos maiores, porra, são as bichas que a gente teve no nosso país. Tem muita gente boa aí, é. Muita gente boa aí. E a galera não estudou isso. A galera tá fazendo barulho. Barulhada do caramba. Mas legal. Muita gente tocando pra caramba também. Sim, muita gente boa aí. Entendeu? Nós estávamos falando sobre a identidade. Recentemente, nós acabamos de gravar com o Jorninho de Jesus do grupo Clariô. Então, se você não assistiu, clica aqui, assista a entrevista que você vai saber o que ele falou. Mas, Deco, vamos falar de um outro lado agora, que eu queria que você pudesse transmitir para as pessoas. O lado mais empresarial. Você pode dar alguma dica para quem também divide essa vida músico, barra, empresário, com artista? Porque hoje em dia, acho que não hoje em dia, acho que já faz algum tempo eu já vivenciei isso, como músico, e fazer agenda, tomar conta do grupo, marcar shows. mas você pode dar alguma dica para quem também faz isso e de repente está com algum problema e pode de repente dar uma melhorada? Então, cara, eu comecei a me aprofundar mais e fazer mais isso depois das decepções, né, cara? Decepções. Porque você bota o grupo na mão de uma pessoa e ela vai fazer a mesma coisa que você já estava fazendo e você vai perder mais um dinheiro ali para você colocar a pessoa botar o grupo na uma produtora e o cara cagar para você tá ligado, mano? E você ficar brigando com ele batendo boca, batendo boca ouvir ele falar ah, meu irmão, mas o teu grupo está fora da mídia relaxa, calma é legal tu ver aquilo ali? Não mas aquilo ali vai te dando combustível como foi me dando foi me dando foi me dando e eu trabalhava de uma maneira errada eu não me aprofundava como é que é isso aqui como é que é isso aqui como é aquilo ali e eu comecei a ver algumas entrevistas quer ver? Eu vou te dar um exemplo tem uns caras aí que são foda, mano Mauro Júnior Leandro Sapucaí Leandro Sapucaí tem uma visão demais uma visão ampla foi o que eu estava falando com você aqui em off aqui Leandro Sapucaí ele começou gravando aí dali ele foi pô aí já sabia ali as coisas aí foi vendo como é que eram as coisas igual prateado foi vendo como é que eram as coisas e os caras bum os caras são empreendedor sim entendeu então eu falei assim pô cara vou começar a fazer as coisas certas aí sem ter que a galera eu falei galera olha só acho que eu vou parar de tocar vou ficar por trás não mas tinha aquele plano pô mas se você sair vai perder mais no grupo porque a galera associa o pirraço com o moleque eu falei pô beleza então vou continuar fazendo tudo só que vem aquela dor de cabeça eu falei muito estresse você acaba discutindo brigando com todo mundo tanto o pessoal os artistas como os bastidores então aí eu fui me aprofundando aprofundando eu falei pô cara aí fui pegando as pessoas que trabalham com marketing pô cara uma pessoa que trabalha fechando show pô quando tu fecha como é que tu faz e eu fui começando a observar os caras como é que o cara ligava às vezes eu ia até pro escritório dos outros mas faz parte a vivência a pessoa ficou observando como é que os caras trabalhavam então eu falei assim pô pai eu vou começar a cuidar eu mesmo cuidar do meu grupo não sei mas foi onde eu vi as entrevistas do Mauro Júnior do Xande também que é um cara que é o meu ídolo que eu me espelho pra caramba nas coisas que ele fala que ele fala né que não é bobeira que ele fala é um cara humilde pra caramba e vencedor então hoje eu botei na minha cabeça assim ó você tem que andar com os melhores você tem que espelhar dos melhores porque pra ele ser melhor pô mano ele ralou pra caramba ele cultivou pra caramba por isso que ele é o melhor não foi fácil tanto na música como em qualquer profissão sim entendeu não foi fácil e eu não ainda não chegou onde não chegou ainda mas eu hoje em dia meus espelhos são os melhores entendeu hoje eu não não fico mais ligado no que a pessoa tá falando não sei o que não eu ouvi uma frase dele e falo assim não esquece que os outros tá falando aqui ó se você botou aquilo na mente vou fazer aquilo ali vai lá e faça vai lá e faça deu errado aqui vai dar errado aqui nós gravamos cara um audiovisual agora lá no Bento Caxias né Bento é Bento? acho que é Bento lá em Caxias Vim se eu não estiver enganado vamos lá fazer uma parada barato lá o barato sai caro o áudio não ficou bom os garotos tudo caraca ficou maneirão não sei o que não sei o que lá aí onde entra uma função mais uma função minha galera vamos lá não era pra ser vamos lá pô isso pra lá já foi já rolou vamos ganhar lá amanhã vamos fazer outro vamos fazer outro aí gravamos a música agora vamos da música pirraça vamos fazer o clipe da música fizemos um clipe da o que é que eu vou fazer junto com o Sim Simpatia aí já deu um ônibus na galera boa aí já vamos fazer outro já colocar uma música no Spotify música boa de novo tá fazendo pirraça brigando não é toa te conheço pô música legal pra caramba tenho certeza que ela vai dar vai ser mais uma que o Fabinho cantou bem pra caramba também vamos lá aí vem foi onde eu comecei cara só tô me falando essa palhinha o não quer dois não se beijão o romance vira drama e essa história é um complica e o outro ama pô música legal que é da galera do Monstral maneiro que é do Renanzinho do Cavaco tá no Spotify já a galera quiser entrar lá no Spotify o nome da música é pirraça não tem como errar tem como errar um ex-integrante que era Augusto Baliza que é de Petrópolis que fez parte do grupo também ele que viu a música no Tik Tok ele falou cara escuta essa música aí aí eu fui lá cacei pô de quem é a música quem tava produzindo a gente era o Jean Shark pô Jean Shark meu parceiraça eu vou te falar esse moleque nasceu pra produzir ah ele é muito bom violonista de primeira um abraço irmão aí ele foi não eu sinto que é essa música aí aí ele foi lá buscou os caras não pode gravar aí pagamos lá a editora dos garotos lá e gravou uma música vamos fazer o clipe dela agora a gente vai fazer agora esse mês a gente vai esperar passar o Natal passou o Natal a gente faz e já solta o clipe uma vez então eu comecei a fazer isso cara ouvir me aprofundar como é que funciona aí hoje eu sento com a Aline que é a produtora da gente vamos fazer isso aqui vamos estruturar tem um planejamento tá feio tá feio pô a gente foi pra São Paulo agora cara eu nem me liguei porque a gente não tava indo assim com a banda toda hoje a gente já tá indo com a banda toda a gente já tem show em Paraná de 23 com a banda toda tem show dia 7 em São Paulo pra ir com a banda toda então você vai vendo que ali o teu trabalho uma outra estrutura outra valorização entendeu por quê? porque você tá você tá no caminho certo fazendo o seu trabalho certo eu jogava música no YouTube de qualquer jeito não sabia que tinha que gerar um tem não é bem assim não é só não é só colocar ali não é não já fazer é esse toque que você pediu que tem que dar pra galera galera não faça as coisas de qualquer jeito procure se poder propor uma orientação pra fazer porque você vai ser mais um aí você vai desanimando você vai desistindo pô mas que que o cara joga lá e acontece eu jogo não mano o cara gastou um maior dinheiro pra fazer aquilo ali é pô o cara fez um investimento de 10 mil caramba mas ninguém ninguém se liga nisso entendeu então eu não tiro dinheiro do grupo pra fazer as coisas eu não tiro que é o certo todo mundo faz não tiro eu posso até fazer assim pô quanto é o cachê de vocês é tanto eu cobrar mais um tanto e guardar aquele ali do que tirar o dinheiro do grupo porque se você falar ah foi tanto o cara vai querer a parte dele não tem jeito então é melhor você avaliar mas é transparente essa parte aqui eu vou guardar pra gente não a gente vai dividir não vou guardar entendeu já coloquei dinheiro meu pra caramba no grupo já que eles sabem disso então por isso que eu falo tem que ter esse cuidado tem que se aprofundar porque a música não é só música não a galera o músico da noite o artista tá começando agora tem uma mulher cara pra caramba cantando aí mas cabo show vai pra balada pega o dinheiro que ganhou gasta filma pra caramba não tá pensando em fazer porra tem que fazer audiovisual tá todo mundo fazendo audiovisual tá dando certo vai que o meu dá certo aí um garoto aí que tá aí agora Renan Oliveira começou fazendo um monte de audiovisual no BSP o moleque tá aí o músico tá tocando FMD agora legal pra caramba aí esses dias até posso falar aqui que a gente tem essa liberdade de falar ele postou uma parada no estado falei Renan não responde não isso aí é porque você tá fazendo barulho vou te dar uma dica pé de manga com uma manga verde ninguém vai tacar pedra pra derrubar ela não mas quando ela amadurecer vai tacar pedra pra ela cair prega que se destaca tá uma martelada isso aí mano então não se liga não ele foi lá pô de a caraca nem esperava isso de você pô obrigado mesmo até apaguei lá brigava e falei calma mano é porque tu tá fazendo barulho teu trabalho tá fazendo certo vai se acostumando com isso aí mano sim com toda certeza mas o moleque tá ele e a galera dele tá indo um trabalho legal mano tá certo então a galera tem que se guiar nessa parada aí tanto o cantor o artista como o músico também cara sim que a vida a música não é só chegar lá e tocar tirar onda olhar pra mulherada o caramba depois sair pra cá tudo nós fizemos isso na nossa época por isso que a gente tá aqui pra dar esse conselho porque a gente nós erramos nessa parte então pô chegar não mano vou guardar meu dinheiro aqui pô tem um violão de tantos mil eu não posso ficar andando de Uber vou juntar o dinheirinho pra comprar no carrinho mano vou fazer um puxadinho meu aqui vou fazer um puxadinho ali pra me alugar porque isso aqui vai acabar daqui a pouco claro uma hora o dinheiro acaba a galera tem que pensar nisso entendeu tem que pensar e ficar só atirando um ônico botou uma roupa bonita caramba foi lá e ah eu peguei uma melhor mulher do pagode esquece isso esquece faz teu pé de meia invista em você estuda aprenda a ler a galera que é música aprenda a ler porque depois que a idade vai virar música de estúdio vai gravar todo dia todo dia tem um dinheirinho caindo a realidade da música é essa a música não é só abrir a boca e cantar não é só chegar e meter a mão e tocar não é só isso tem que saber o que tá fazendo tem um investimento é uma profissão você tem que investir na sua profissão estudo todos os dias todos os dias Deco você falou aqui um pouco da pincelada do que tá pra sair tem mais alguma coisa aí que você possa tá falando aí pra gente de projeto futuro então a gente tem esse clipe pra fazer agora e tem um projeto de audiovisual Lado B do Pirraça a gente quer fazer um Lado B do Pirraça que é uma música o Pirraça teve sete álbuns eu gravei uma música agora simples engano do Rosil que foi a primeira música do Rosil gravado em CD foi no Pirraça dele e do Xande Pilares ela tá no YouTube simples engano não posso negar que você me pegou tocou demais no clima envolvente foi tão diferente que a música que é do CD daquele do Pirraça que é uns anjos só tá a cabeça do Tetaro eles odeiam aquela capa muito feia capa o Evandro falecido Jorginho todo mundo lá e esse CD que foi o problema emocional Amor de Esperando Amor que foi a primeira primeira gravação que eu fiz a Carla e essa música tava lá aí quando eu mostrei o Rosil eu falei caraca é do Rosil falecido Riquinho Riquinho ele falou caraca essa música eu falei cara essa música é muito linda cara eu não sei como é que ninguém gravou essa música ainda porque eu acho que o Ferrugem ainda não ouviu porque se eles ouvirem entra lá no YouTube lá Grupo Pirraça se me engano que eu tô eu tô falando a música cantar ou não canto mas eu me arrisquei vai que vai que acontece vai que eu vi na época que o cantor assim eu vi muitos grupos antigamente que o cara não era o cantor e foi lá e cantou tipo o Nui Moreno o Alex Alves era o cara aí daqui a pouco o Vaguinho veio lá e cantou duas músicas e o cara explodiu o Nui Moreno foi igual no Pirraça o cantor não era o Jorginho do Pandeiro era o Band o Jorginho foi lá e gravou não igualava paixão sem medo de posse e estourou mas ele não era praticamente tinha aquela figura tinha que ser burrito tinha que ser nem cantar tinha que ser bonito então mas hoje graças a Deus não tem mais isso hoje que vale mesmo é a musicalidade da pessoa isso é muito importante a galera e também o outro conselho não se liga nessa parada que você tem que cantar lá em cima as vezes uma interpretação baixa é mil vezes mais bonita do que vou citar um nome aqui antigo que a galera não conhece mas o Vermelho de Santiago eu não escuto o Paguete no carro só escuto o Emílio de Santiago eu o Bobola do Carvaco lá meu irmão Fabinho em boca então você não precisa gritar por isso que o Zé com o Paguete está aí até hoje a galera até aí até hoje então uma música bem interpretada pô cara é tudo e essa música pô eu sei que se os caras foram gravar eles vão jogar dois tons assim e vai ficar mais bonito ainda mas eu também não tenho essa vaidade não vou deixar a música escondida lá vai que a música acontece não eu queria muito ver até porque a música é do Rosil um cara que é parceiro pra caramba eu vi na na interpretação desses garotos que cantam um brilho hoje bem alto um tom bem alto que a música é boa demais seria uma das músicas que de repente eternizasse sim pô entendeu porque se você pegar o lado B de todos todos os artistas sensação começar a gravar vai eternizar com certeza e que tem muitas músicas que nós chamamos de lado B que são as músicas que não são tão estouradas assim que normalmente nas rodas de samba se tocavam que são muito bonitas como essa do Rosil e hoje porque a gente quer fazer esse projeto aí que você me perguntou o lado B porque o Piazza tem muita música dentro do CD muita música boa cara o som do amor tem uma música que a gente gravou de CD que não saiu que hoje em dia o partido já tá rolando de novo também olha quem chegou para alegrar a massa cantando pagode no mar só pode me diga quem é Pirraça essa noite vai ter zoeira cavaquinho bom violão com pirraça fica bom repica o cantão em pandeiro todo mundo vai ser partideiro batendo na palma da mão que é do Juninho Santos que toca violão Juninho Santos toca muito puxando de lado acho que não tá mais puxando de lado acho que não tá mais não mas toca muito também fez com a galera tá escondendo o jogo essa é a gravação minha mesmo é porque teve um tempo pra cá cara que eu tinha um problema muito ruim eu tenho que cuidar eu não cuidei eu tenho um problema ruim de calo essas coisas assim eu tenho que fazer fone eu quero começar agora não existe tempo eu vou falar assim ah eu tô velho não tenho se eu tiver que fazer se eu cismar que eu vou fazer que eu vou cantar alto nível de novo eu vou lá e vou fazer isso aí ninguém vai me tirar claro nem que eu falo assim não vai não que não vai adiantar nada nem a minha esposa que é médica que é doutora fala assim eu não vou eu vou lá eu vou escondido e vou eu tenho que tirar dúvida enquanto o médico fala assim é realmente só a esposa tá com razão não tem jeito não aí mas eu vou continuar sim não claro tem que persistir continuar eu vou continuar porque as pessoas gostam cara e eu eu quando recebo muita mensagem assim no instagram ou no whatsapp mesmo assim caraca aquela música tá cantando lá tem um garoto aí o jordan um irmão do shark ele apaixonado ele é o simples engano aí cara tu cantou aquela música bem pra caramba não sei o que não sei o que lá eu porra caraca aí que ele vai te dando enorme entendeu mas eu tinha consciência que quem tá do meu lado ali no pirraça porra é foda pra caralho que é meu irmão é foda pra caralho tem um talento então eu não vou pegar uma música que eu sei que vai ser sucesso e eu porra eu vou por vaidade eu vou cantar não eu não vou cantar tem que ver o que é melhor pro grupo ele que vai cantar entendeu mesmo que não for praia dele sim então a galera tem que se atentar nisso tem que dar um dar força pro outro às vezes eu falo pros garotos do grupo aqui de Nova Iguaçu eu falo cara não fica muito obrigado Nova Iguaçu tenta sair pra outros lados vai buscar porque vocês são bons pra caramba cara vocês vão ficar aí tem um moleque aqui sou apaixonado PG cara o moleque canta demais você ouve falar no PG? não canta demais o moleque canta demais em Nova Iguaçu todas as casas foram aqui mas eu comecei com ele falei mano no audiovisual cara grava alguma coisa faz um barulhinho eu sei que tu vai o moleque canta demais então eu tô sempre falando porque o que eu quero que aconteça pra mim eu quero que aconteça para todos entendeu porque às vezes eu acho muito cara eu fico todo feliz quando alguém e isso eles me ligaram pô Neto eu queria perguntar uma coisa não é uma força aí mano tem como encaixar a gente lá pô o cara vai assim caraca os caras estão me vendo como como alguém os caras estão me vendo como espelho referência né cara isso é muito gratificante referência positiva né positiva muito gratificante entendeu pô Mané vai no Deco pô vai no Deco esse dia pô pergunta o negócio de acolada o pessoal vem me perguntando se de viagem que eu escutou falando que a gente estava indo de São Paulo no ônibus aí o São Paulo o ônibus passa aqui né na porta de casa só que tu tem que ir lá na rodoviária eu falei não cara eu deixei minha bagagem pedi o cara o cara foi me deixou ali na posse um amigo vem me ligar pra perguntar isso cara a esposa dele pô escutei tu falando lá será se eu pedi um motorista mas caraca mano falei não mano se o motorista estiver de boa vontade ele vai te deixar é normalmente eles autorizam pra você ver uma coisa que não tem nada a ver não tem nada a ver com a música mas é a sua experiência sua vivência por isso pelas histórias que você vem vem fazendo então é isso cara eu tento ajudar todos eu tento fazer meu projeto se eu não sou de entubar as coisas pros outros se eu vou entubar o cara de fazer sucesso eu vou atrasar o cara eu vou atrasar mano até porque eu sou um ídolo de um cara que jamais eu faria isso eu sou apaixonado pelo Xande cara apaixonado o cara tocou no grupo do meu tio o cara sempre me recebeu bem se eu falar com ele aqui no zap nem que ele demore dois dias mas ele me responde eu acho isso também muito bacana da parte dele né então eu acho e acho desumano de algumas pessoas de alguns artistas cara dos caras nem te responder pedir pra fazer um vídeo hoje cara tem artista que não faz tem artista que te encontra no meu ponto que a gente nem te conhece cara acho isso muito desumano cara assim no meio da música sim aí por isso que vem esse papo que o samba é unido eu acho que agora tá ouvindo pra caramba tá mais unido um tá indo no paguai do outro tanto em São Paulo como no Rio tá todo mundo dando um vale no DVD do outro sei o que alguns não por questão de gravadora né mas tem uns caras aí mano que eu não sei o que tem na cabeça que tem muita vaidade né pô tem um cara que tá explodido aí mano que me encoder com porra meu cumpadi caramba vem cá você tá aqui caramba encontrei o cara outro dia fala aí meu irmão aí o cara fechou a porta da mão falou assim pô não pode falar agora não produtor pôs troca ideia com ele aí caramba pô sou eu eu falei ô não mas tá maluco abre aí epa beco pô maluco igual entrei no fui entrar no cabaneiro do revela qual é o mamute aí o cara não me conhecia tava lá na produção e ia fechar ô tu tá maluco rapaz eu falei tira aí tira aí tira aí tira aí o braço legal mas tem uma galera aí mano que nome o Delcio Luiz cara caraca chamou papelada dele cara o Delcio Luiz também chamou papelada dele depois de um tempão maneiro do cara pra caramba perda 19 horas escreve muito porra o cara estourou emocional né quando eu trago o marco ele direto ô meu padre o cara porra legal pra caramba eu tô indo eu tô indo pra ir no samba do cara só que eu tive que ir lá batir e voltei que eu tinha uma parada pra fazer porra fui no Zeca no Xande porra então minha mulher lá botada chega lá se não mas pega o banco lá frente botado lá tô lá não tô nem aí curtindo o show daqui a pouco o Xande começou ah eu vou chamar o Xande chama todo mundo se for do samba mano ele chama todo mundo pra contar não tem essa todo mundo lá se chegar lá no Zeca ele bota todo mundo no pau mas não bota assim bota um por um mano ele chama pô chamar um cara que agora que eu tinha mais respeito com o pai dele com o tio dele toquei no grupo do tio dele porra acho ele foda a mulher que disse mas eu nem tô nem aí porque era eu não ele não me chama de Deco ele me chama de Daaba por causa do meu pai eu Daaba pô falei aí eu a minha mulher me chama lá no carro aí eu travei eu falei caraca mano o Xande me chamou minha voz embargou mano aí eu cantei a música do Piaça lá e cantei a música do meu pai Daaba aí pô valeu meu pai de brigada ele disse não é nada ele fala maior ele começou a precisar um monte de partido lá porra duas horas e meia de show pra ele também é bom pra gente também é bom quando a gente toca aqui no Bar do Zeca também é isso aí duas horas e vinte porra ele cantando eu fui cantando eu falei pô legal quando eu for lá da próxima vez e tiver a oportunidade de me chamar aí eu já vou mais solto mais solto vai mais preparado ele já falou assim meu irmão aqui tu pode ficar à vontade pô nós chegamos quarta-feira naquele pagode lá na Madureira todo mundo trabalha amor pô mano os caras quando viu a gente azeitona bombom pô Thiago que toca lá na banda do Xande pô mano os caras não mano pô sobe aí no outro dia os caras cara aí pô muito obrigado cara vocês já brilhantaram lá o samba da gente falei caraca mano maneiro né o reconhecimento né pô gente todo mundo cantando aqui de nós pra caramba o Santa Cruz não sei se vocês já ouviram falar que eu sou fã pra caramba também desse cara Santa Cruz moleque bom pra caramba da nova geração cara o Santa Cruz o Mamute o Santa Fé o Testa esses caras eles chegaram aqui pra tipo assim trazer alegria de novo pro samba cara pode 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 botar isso na cabeça renovação não trazer alegria mesmo renovação sempre tem mas alegra mostrar que um pouco gente aqui é samba eu falo samba assim não é o gênio não o samba é isso aqui mano é estral é alegria é gostar do que tá fazendo tem prazer né tu vê que os caras subiu a luz os caras tá gostando do que tá fazendo pra eles não me tira daqui não é por aí mano é por aí o Júnior Filardi esses garotos amam samba a galera do balacobaco os moleques amam samba tá ali os caras tão sempre sorrindo se tiver problema eles esquecem então é essa parada aí porque tem uma galera hoje que vai pelo trabalho só mano sim é verdade você falou aí do Xande nós vamos ter que fazer um especial do Xande é unânime e ele vai é unânime se ele tiver agenda ele vai eu vou falar pra você até hoje de todas as entrevistas 95% não é mentira minha tá aqui o Júlio que não me deixa mentir todo mundo fala bem do Xande todo mundo e fala do Xande todo mundo Xande vou reiterar mais uma vez ó nosso convite pra você tá aproveitar também Tico do Império que tá na sua banda fez também uma gravação com a gente uma entrevista com a gente então se você não assistiu assista aqui e Xande vem o nosso programa é Tico do Império pô o cara é demais também sensacional adoro ver ele cantando tocando cara o Xande ele o Xande hoje assim pra mim não na minha opinião fala igual amigo meu ao P então sou dono da verdade mas o Xande pra mim hoje ele é assim o símbolo cara do samba sim uma representatividade mega positiva você vê aí os shows do Xande tudo lotado não porque ele fez a novela não por isso não por causa do talento dele mesmo ele construiu isso ele construiu essa história de vida dele então o Xande é um cara que eu é o meu maior espelho cara na música hoje depois dele e meu pai e o carinho não sei se é o carinho que ele tinha com meu pai meu pai tinha por ele e eu passei a ter esse carinho por ele também e pela pessoa criar também a maneira que ele recebe as pessoas depois do show ele não é aquele cara que abre o show ele sai por trás vai embora ele fica lá pode ir lá no bazaque pra tu ver aquela fila toda ele só sai de lá quando ele atendeu a última pessoa e aquilo ali pra mim é muito humano esse carisma o carinho que ele tem com as pessoas de ouvir de tirar foto alguma pessoa se você alguma pessoa se você estiver conversando com ele uma pessoa falar alguma coisa errada de você ou malandragem fala isso não o cara é maluco não conhece o cara fala isso aí e ele fala as pessoas pensam que ele é amarrento o cara é um porra tem o cara que é o Xande amarrento eu falei pô mano tu não tem noção de quem é o Xande respeitoso respeitoso e se você estiver com ele ele fala assim vai pra onde agora vai comigo e ele te leva esse negócio de vamos ali é complicado vamos ali Carlos Caetano não esquece ele vai te ver aqui hoje vai te conhecer aqui hoje pela primeira vez daqui a 10 anos tu parar na frente dele ele lembra de você nossa ele lembra ele lembra lembra de tudo Carlos Caetano vou aproveitar mandar um abraço pro mestre Carlos Caetano que nós gravamos tivemos a honra também de gravar então você que não assistiu a entrevista com Carlos Caetano clica aqui o pequeno detalhe foi o seguinte nós chegamos na casa do Carlos Caetano pra gravar aí gravamos e tal que não sei o que aí ele pô vamos fazer um churrasco assim não beleza vamos fazer um churrasco beleza a gente tá aqui aí pô almoçamos e tal falei pô Júlio vamos embora não vocês vão pra onde ele fala senta aí vocês estão com pressa de que eu saí da casa dele nós chegamos de manhã eu saí da casa dele quase de noite ele que teve que sair um pouco mais cedo mas foi se deixasse a gente ia ficar lá até hora ele saiu no show é muito maravilhoso cara conheceu o Carlos Caetano pagode do Iguaçu que tinha aqui era o pagode 100% na época o cara era o Carlos Caetano Andrano Ribeiro a gente era dessa turma aí cara aí quando o Revelação começou a surgir também todo mundo vinha nesse pagode aqui do Nobre todo mundo vinha e o Carlos Caetano tava aqui toda segunda-feira maneiro toda segunda-feira e apesar de muito tempo quando a gente se esbarrar assim mas sempre que a gente se encontra ele não esquece sempre porra trata com carinho esse dia mesmo alguém se chamou no vídeo oelo do Thiago aqui tá aqui o Deco caramba o Deco caramba aquele filho porra é aquela questão que você tá falando amizade fica o cara não esquece não é um cara que o Deco beleza o pai saiu cara Cara, isso aí é uma coisa que eu guardo muito, que eu prezo muito. Eu fico mais feliz de ter atenção desse... Eu fico mais feliz de ter atenção das pessoas assim do que... Você sabe que é sincero, né? Sincera, cara. Sabe que é real. Eu sei, quer ver eu ficar doente, o cara ganha fama e te dá as costas, cara. Porra, isso aí... Não sei, cara. Eu, eu, eu... Eu, hoje, assim, eu fico pensando... Eu tava pensando nisso antes. Cara, eu não quero mais fama, porque eu vivi tudo na música. Eu vivi tudo, porque eu contei pra vocês aqui. Tudo que essa galera tá fazendo aí, que essa galera tá estourada aí, menos é mais, ferrugem. Todos os lugares que eles foram tocar eu já fui, mano. Já passou, né? Já passou por isso. Até os hotéis que eles se hospedaram eu já me hospedei, cara. Porque são todos... Por exemplo, quando você vai fazer a festa de Barreto, é a prefeitura que paga. Eles vão te hospedar no mesmo hotel que eu hospedou todo mundo. É um padrão, né? É um padrão, entendeu? Então, todos... Então, cara, eu fico pensando assim... Eu não preciso mais de fama. Eu só quero ser um cara que amanhã, depois, tipo... Pô, lembra do Deacu Piaça? Lembro. Pô, Deacu era maneiro pra caramba, lembro isso aqui. Então, eu não quero ser fama, porque eu não... Eu não quero ser transformado. Porque se você deixar os empresários, os produtores, você acaba virando a cabeça, não por você não, cara. Você acaba ficando... Acaba sendo blindado por outras pessoas. Isso aí, você acaba ficando um cara assim, marrendo, ceboso, sem você querer. Você vai se transformando, sem você clono. Você for ver, você já é outra pessoa, cara. Então, hoje, eu só quero, cara, assim, que as pessoas lembrem de mim. Pô, Beco Pirraça. Dinheiro, cara. Eu não preciso de dinheiro. Graças a Deus. Precisar, todo mundo precisa. Você precisa, sim. Sim, eu não preciso de muito dinheiro, assim, pra ser feliz. Cara, o que eu tenho hoje é só tendo a minha família, meus filhos. Tendo saúde. Porra, é o que eu tenho mais de valioso. E tem no meu... Se eu tocar um sambinha aqui, tocar um sambinha ali, cara, eu tô feliz pra caramba. Verdade, pô. Verdade. E o cara chegou pra falar assim, caraca, mas vocês estão tocando um sonho em um lugar maneiro. Pô, vocês foram tocar no Quiocho Copacabana. Eu olhei pro cara assim, falei, mano, tu quer tocar samba mesmo? Quer tocar pagode mesmo? Aí ele, mas tu tem contra o Quiocho Copacabana? Não, samba social clube, tu sabia disso? O cara de lá, é realista da parada, sabe disso, Bruno? Eu vou tocar em São Paulo, dia 7, porque eu estava tocando Copacabana. Eu fui contratado com o casal, porque eu tava lá, pô. Imagina se vocês não vão. Entendeu? Perde-se, é uma oportunidade. É com o cachê lá em cima, mano. Você tá indo, o cara, é, Deco? Falei, é. Falei, é. Falei, mano, não menospreza não, mano. Tu vê do fundo do botiquim lá, mano. Faz isso não. É, pô. Eu tomei 51 tocando pagode, rapaz. Eu tomei 51 de 30 centavos, rapaz. Faz isso não. Tu já tomou. Tu nunca tomou isso, né? Você já começou a se dizer, é mesmo na raiva, hein? Ah, bom, não. Eu tomei 51, mas 30 centavos. Vai, não. Você tá entendendo? É, as pessoas não têm uma visão. Não tem essa visão, não, cara. É por isso que a gente tem um grupo aí, que a gente fez agora, que a gente faz lembro de Rio de Rio e ia no caminho pegando manga, banana. Hoje tu tem que gastar um dinheirão no sacolão pra comprar uma manga. Uma manga é cara pra caramba. Então a galera não sabe. Amêndoa. Amêndoa. Não, amêndoa também. Amêndoa hoje, né? Mas antigamente, Jamelão, os caras de... Porra. É. Porra. Tinha assim, abundância, né? É, mesma coisa da música. Caramba. Eu tô vendo a galera hoje chegando, o contratante vem, bota assim, a brama assim, ó. Os caras não querem, não, mano. Eles querem a Heineken. Querem a verdinha. Cara, impressionante, cara. Eu fico olhando e falei, gente, sei que eu tô, porra, né? Tô velho, mas, porra, mas peraí, cara, isso aí já tá sendo demais. Tem um dia uma vez que eu falei assim, galera, a gente não veio aqui pra beber e pra comer, não, mano. A gente veio pra trabalhar, pô. A consumação que tem é sair, não, não, não. Quem fechou a parada aí foi a linha aí, ó. Então, quando chegar aqui, não vai no cara que botou, não, vai nela ali. Será que não tem uma raica? Vai nela, não vai no cara, não. Ué, meu irmão, tem uma raica aqui. Pô, o cara não tá sabendo mais não. É. O cara só tá servindo. É só esses pontinhos aí que você tem que ir lapidando. Sim. Como você tá falando, como você me fez aquela pergunta lá atrás. Esses pontinhos, opa, eu peguei, eu tenho família do meu palo, maladragem. Segura. Aí, se tiver falando coisa malalinha, não fala pro cara não. Sabe canalizar. Aí, você não volta mais ali por causa disso. Por causa disso, é claro, com toda certeza. Pegar ranço. Pegar ranço, cara. Pegar ranço. Deco, fala pras pessoas como é que as pessoas conseguem contratar o Pirraça, falar com você, qualquer coisa que possa estar exaltando aí o talento de vocês. Como é que as pessoas conseguem falar com vocês? Qual o canal? Quais são os canais, na verdade, né? Então, tem o Instagram da gente, gr.pirraca. Tem o meu... Tá Wanderlei Correia, depo Pirraça. E tem a nossa página, Grupo Pirraça Oficial. E tem... Pode entrar na LF, a LF Produções. Tem os contatos que estão de todo lado, no Instagram dela. É da Aline lá, né? Que é a minha sócia hoje, graças a Deus. E lá no Instagram. Pode entrar no Instagram lá, que sou eu mesmo que respondo. Que tem essa parada aí. Pessoal dos artistas aí não responde nada. Quem responde é... Bota a produção. Bota a produção, assessor. Eu acho que a galera tinha que tirar pelo menos um dia, assim, e ir lá, né? Quando estivesse viajando, né? Pô, deixa eu olhar aqui. Às vezes tem um amigo de infância que foi lá. Sim. Pô, falando. Pô, caramba. Tô feliz que o teu sucesso. Mas, pô, cara, obrigado. Acho que tem um... É difícil responder todo mundo de uma vez. Mais uma hora, né? Mais uma hora, não. Porque uma hora tu tem um tempinho, cara. Estrada, ou tá dentro do ônibus. Pô, cara. Ah, não chega. Quatro horas daqui pra São Paulo. Seis horas. Bom, então acho que é legal. Eu tava vendo um Jorge Aragão falar isso. Ó, meu Instagram sou eu que tô respondendo. Cara, achei aquilo muito legal. Claro que, pô, a galera que tá muito estourada aí não tem esse tempo. É, aí fica mais difícil, né? Vamos dizer, o Leal Santana, o próprio Xande. Mas mesmo assim, ele dá reposta ainda. Quando a galera posta na reposta, pode. Mas eu não... Eu acho, assim, a rede social, assim... Eu não queria ter isso. Se eu pudesse, eu não teria. Mas... É muita... Essa mentira, assim, também te deixa um pouco frustrado, entendeu? De um fã querer falar contigo e você não responder. Ah, pra o cara nunca responde, assim... Eu acho legal porque são eles que colocam a gente no... Claro, com toda certeza. No lugar devido, né? Não se faz música pra si, né? Pra si. Faz música pras pessoas. Mas... Daqui a pouco, vamos inventar um canal aí pra você começar com fã. Eu achei isso muito legal, né? Legal. A pessoa fazer um... Tipo, antigamente era live, né? Fazer uma live pra galera começar com... Tirar um dia pra começar com os fãs. Porque eu acho muito legal essa proximidade, assim... Então... Por isso que eu falo essas coisas, mas... Eu acho muito legal. E lá no Instagram do Pirraça, no meu, a gente... Eu mesmo que falo. Do Pirraça sou eu que mexo. Entendeu? E graças a Deus a gente já... Arranja muito show, cara. Pô, é que bom, né? Pessoal entra lá, gr.pirraca. No show toda hora eu falo, eu brinco, eu falo assim... É uma coisa que eu ainda não investi muito também. Eu vou passar a investir, que é o Instagram, as redes sociais. Que eu me aprofindei também como é que funciona legal pra você não fazer qualquer coisa. Então, aí no show eu falo assim... Gente, segue a gente no Instagram toda hora eu dar aquela pausinha. Pô, estamos só com dois seguidores. Aí ele vai lá e vem aprendi isso com o cara. Eu vi um cara fazendo isso, um cantor anônimo fazendo isso. Aí o cara vai lá e fala... Ah, dois seguidores. Eu falei, pô, mas segue aí, pô. A gente faz o copacabana direto, que em todo final de semana a gente todo copacabana. E ali é legal porque a gente do tudo quanto é lugar, né, cara. Vai chegar nos bilhetinhos, manda um alô pra São Paulo, manda um alô pra Cuiabá, manda um alô... Aí a gente, pô, é agora, é hora. A gente, segue a gente no Instagram aí, gr.pirrata. Pô, dá uma mora lá, tem música lá no YouTube, o caramba, quando tu vai ver, vai crescendo. Vai crescendo. Todo domingo tá lá no Samba Social Club? É, a gente vai tá lá amanhã. É na chuva daqui, né, mas o cara até agora não cancei lá não. Não cancei lá não. Hoje tem até um grupo da nossa produtora lá, que é o Acalanto, que tá lá hoje. A rapazela tá vendo da melhor qualidade, que tá um grupo antigo, tá voltando de novo. Com a galera já com a idade legal, mas tá com a gana legal, isso é muito importante. E aí, eles estão lá hoje. O dia da gente lá é, aos sábados, os feriados, quando tem. Quando a gente tem outros shows. Marcados, agendados. Uma expressão, né, uma expressão pra viagem, assim. A gente não faz lá o Bruno, a gente tem essa conversa com o Bruno. Eu queria agradecer ao Bruno também pelas oportunidades que tem dado o Pirraça lá, um cara compreensível também. E nem todo mundo compreende. A gente fala assim, ah, pô, a gente hoje... Ah, mano, o cara fica achando, ah, então vou botar outro grupo aí que eu não posso ficar contando com vocês. Mas ele não é assim, que ele sabe que tem espaço pra todo mundo. Tem muitos grupos querendo tocar. Aí quando tem essa brecha, ele vai lá e coloca outro grupo. E a gente sempre fica lá todos os sábados. Aí a gente sempre posta lá nas redes sociais, no Instagram. Então, pra gente tocar ali é muito importante, cara. Todo lugar, né? Todo lugar. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Qualquer lugar, velório, separação... Enterro da sogra. Enterro da sogra, a gente tá indo, mano. Se fechar os dois, leva aí um acréscimo aí, de uma porcentagem bacana pra fazer a missa de sétimo dia? Leva, pô. A gente até mudou a música do Exalta Samba, pô. É só me pagar que eu vou. Eu vou sim, eu vou. Eu vou com você. Lembra dessa música? Aham. A música, quando ele me liga, vai assim... É, dá pra fazer uma parada aí. Aí o modo é só me pagar que eu vou. Essa é nova, eu vou usar, hein? Essa é nova, pode usar. Vou pegar como licença poética. Pô, é muito legal, cara. Eu quero te agradecer da nossa equipe, minha, do Júlio, por você ter aberto espaço aqui da sua casa, ter nos recepcionado super bem. Quero dizer pra você que o intuito do nosso canal, não só pra você, mas pras pessoas que estão assistindo, é ter esse registro histórico mesmo do músico, do artista, das pessoas que estão nos bastidores, das pessoas que lutam pela música de alguma forma, não só os pagodeiros. Nós temos uma abertura hoje com o músico da samba, do músico samba, de pagode, muito por minha conta, porque eu já tô no segmento um tempo, mas não é só samba, não é só pagode. Nós queremos entrevistar pessoas do mundo da música e esse aqui é o intuito do nosso canal, né? De tá fazendo esse registro histórico, de contar essas histórias, de dar um espaço pro artista, pra pessoa que vive da música, pra realmente tá perpetuando isso. Porque muitas das vezes a gente vive num mundo tão corrido, ainda mais hoje em dia, que às vezes a gente não se depara o quanto a gente já lutou, o quanto já aconteceu, o quanto foi bom, ainda tá sendo bom, tá vivendo da música. Então a gente quer sempre incentivar as pessoas e a gente agradece a sua colaboração, que foi muito rápida porque a gente não tem muito espaço, mas com certeza um próximo programa, né? A gente vai ter um espaço maior pra também tá falando de outras histórias com vocês. rapaz, eu que agradeço aqui, com certeza esse espaço aí, a humildade de vocês aí pela capacidade, né cara, de dar luta, de acreditar. Eu sei que vocês vão ter um espaço muito maravilhoso e a gente vai com um grupo de raça imenso lá pra fazer até um som legal. Vambora, hein? Eu que agradeço de coração. As portas da minha casa estão abertas pra vocês virem na hora que quiserem, pra tomar um cafezinho, café tá bom, café tá bom. Não tivemos que me tomar um cafezinhozinho. E queria fazer um agradecimento aqui também muito especial a rapaziada do Pirraça, o pessoal da produção, que é uma galera que tá se empenhando muito para o nosso crescimento e a gente vem crescendo cada dia, cada dia a mais. Nossos fãs, a galera, os contratantes, o pessoal de São Paulo que tá procurando muita gente, o Brasil todo, nossos familiares, principalmente a minha esposa que me dá muita força. É uma pessoa que chegou na minha vida... Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Acrescentou muito. Agregou valor. Agregou valor, não só como músico, mas como pessoa, como homem. Meus filhos que sempre me dão força pra caramba. Wesley, Laís, Larissa, a pequenininha Lavínia. Meus netinhos que curtem. Meus netos pequenininhos já curtem, já botam no YouTube, já cantam, já dançam. Entendeu? Então isso é o meu combustível, cara. A família. Então é mais até um conselho. A sua família. Sempre vá na família. Ainda mais nesse meio que a gente vive, que é a música. Busca a família. Vive pra sua família. Toquem para a sua família. Primeiro para a sua família. Porque a sua família é que vai te levar lá em cima. Isso é muito importante. Família. E o grupo é família. Sim. E eu tenho duas famílias. A minha família e o grupo Pirraça. Tá ótimo. Gente, esse foi o Deco. Agradecer a você mais uma vez. Você que curte o trabalho do Deco Pirraça, do grupo Pirraça. Comenta aqui, tá? Comenta o nosso trabalho também, que nós sempre precisamos de vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser. E toca aí. E aí E aí E aí E aí E aí